Música Bem-vindo pessoal, aqui é o Sérgio Vindos a mais um vídeo que eu fiz até esta vez WW2K17 e a mais um episódio da nossa série favorita no canal, meus amigos O Bárbaro Júlias está de volta e para vos trazer o que? Desvendar a votação que ficou pendente no último episódio do YouTube Votaste em quem? John Cena? Brock Lesnar? Seth Rollins? Mousseff? Vais saber agora, amigos, quem é que acertou mais? Agora é que vamos ver, vamos escrever, hashtag eu acertei, hashtag falhei Nos comentários, quem é que acertou, quem é que falhou os prognósticos Têm que ser os dois, é para os dois, vamos embora, amigos Vocês no último episódio carregaram de comentários Amigos, desculpem aqueles que ficaram à espera do episódio da quarta-feira ao meio-dia O Sérgio não conseguiu fazer episódio para a quarta-feira Para aqueles que ficaram chateados com o Sérgio, um boijinho para vocês Para aqueles que compreendem, amigos, o dia anterior foi o dia dos namorados E se vocês não teve tempo, se é que me entendem, para gravar vídeo para ontem, ok? Amigos, pareceu o vídeo de NBA Agora eu tenho andado com uns problemazinhos na renderização Parece que o vídeo renderiza até uma parte e depois a outra parte deixa de funcionar Depois vai para o YouTube e depois só aparece uma parte do vídeo para vocês Amigos, desculpem, mas é uma surpresa, uma novidade Mas tem a ver com o Adobe Premiere, tem que ver o WhatsApp O que é que o Sérgio anda a fazer de mal para que aquilo não funcione direito Bem, vamos lá então ver quem é que ganhou, o que é que não Mais um dia aqui, quinta-feira, amigos, não se esqueçam de deixar o like Se vão partilhar com os vossos amigos mais um episódio de WWE Amanhã, supostamente, ou voltaremos ao normal do canal A continuação de vídeos todos os dias de WWE ao meio-dia Brock Lesnar ou Seth Rollins, é? Muito de vocês votaram o Brock? Muito de vocês votaram o Seth? Quem postou no Brock Lesnar acertou Quem postou no Seth Rollins falhou Desculpem, amigos John Cena ou Rousseff? Quem é que apostou mais? John Cena? Quem é que apostou mais? Rousseff? Vamos ver quem é que acertou John Cena Eu tenho em conta que a maior parte de vocês apostaram Brock Lesnar e John Cena Eu acho que foi um dos mais votados Muita gente também apostava, por exemplo, aqui no Seth Rollins Mas, então temos o novo campeão da WWE Brock Lesnar tirou o título do Seth Rollins E John Cena tirou o título do Rousseff Lembram-se que se eles queriam uma rivalidade com o Rousseff Para conseguir lutar pelo United States Champion John Cena neste momento é o campeão dos Estados Unidos E, então, é o nosso objetivo Vamos embora, amigos Your rank has increased Oh my God, amigos We're able to connect Ok, vocês já sabem que vocês agora tiram ao capo Para não haver problemas naquelas situações Amigos, subimos de rank Estamos na oitava posição Nós estávamos em nono Passámos 12 vezes Estamos pela nossa frente Calisto, Alberto, Anderril Finbala, Seth Rollins Sami Zayn, Dean Ambrose And John Cena Amigos, o campeão já não é o Rousseff Isto não está atualizado Isto não estava atualizado What's up Será por Preciso não ter A conexão feita à internet Ah, agora sim John Cena já está aqui atualizadíssimo Exatamente O resto ficou tudo, tudo igual Quer dizer, não ficou Não ficou Porque Seth Rollins passou ali para sexto Não Acho que não mexeu isto Mas o Kalistro que estava à nossa frente O Alberto Derro passou Ok, mudou aqui Há uma coisita Mudou Aqui o World Level 8 Champion John Cena passou a ser o number one contender E Brock Lesnar é o detentor do título Ok, amigos Está feitinho Vamos lá embora então para o nosso combate Jack Swagger Nós temos umas contas já de estar com o Jack Swagger E é isso mesmo que vai acontecer Vamos lá ver se tem aqui John Cena em ação Ou não Por acaso tem E a gente o que pode fazer é Entrance, running Still baseball bats Still John Cena Vamos lá atacar o campeão E ver o que é que isto vai dar AJ Styles contra Tyson Aqui dá logo o primeiro combate AJ Styles para a vitória E ganha mesmo Budalas Neville Neville Exatamente E a Daniel Ed Slater Curtis Excellent Lance Chander Quem vai ganhar destes quatro amigos É o Lance Chander Chris Jericho E quando Stardust Starburst Barbaro Jr. contra Jack Swagger Vamos lá para o nosso combate Depois ainda temos aqui Uma série de combates Com John Cena E Finn Balder a fechar-se A Smackdown de hoje Com Barbaro Jr. a planear Atacar John Cena Vamos ver o que é que isto vai O que vai acontecer Vamos ver Vamos ver Já vimos este filme Em algum lado Amigos Paul Heyman Está a fazer o que fez Com o pai de Barbaros Estava a tentar Manipular as suas ideias Ou está a tentar Manipular as suas ideias E tentar aqui Se calhar Uma relação Win-win Ganharem os dois Vamos ver O que é que acontece Barbaro não teve grande história Com o Paulo Heyman Na verdade Vamos ver se É Barbaro Jr. Que de facto Weing in at 210 pounds The Barbaro Jr. Oh boy We're in for a treat Tonight Começar já o combate Amigos Barbaro Jr. Que vem de excelentes Que vem de excelentes Amigos Nos últimos episódios Barbaro Jr. A conseguir De facto Melhorar muito O seu jogo Com a mudança De alguns truques Mudança de truques Especiais Tem vindo a ser muito mais eficaz A ganhar mais combates O que é que é que ele pode com este animal O que é que ele pode com este animal Como é que aquelas costas Aguentam Capacidade Oh Está quietinho Jack Oh Agora também bem Feito por Swagger O homem do Swagger Ah Merde Aqui é Tu Tu Quieto Senhor Deixa o Barbaro Jr. Assossegado Come on Barbaro Come on Barbaro Sai daí por favor Isso Isso Bem jogado Minuto Asserio Jack Oh My God Isso Deve ter doído Come on Barbaro Jr. Isso Oh Bem jogado Ai Sou-lhe-do Amigos Ai Sou-lhe-do Power Bombo Uma espécie de Não tem que se afanse Se a coisa está complicada Jack Swagger A dominar o combate Amigos Fazer flexões Já te vou dizer Já te vou dizer Que as tuas flexões Da porcaria Já 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 te vou dizer Sai daqui Meu Sou Mas Swagger Safa-se Que safanço Era um Superman Punch De Barbaro Jr. Mas ele está a ser Completamente Massacrado Muito boa A edição De Jack Swagger Leg drop Aqui Joelhada na boca Amon Barbaro Jr. Acorda Atenção Oh My God Será Pois Não consegui Oh My God Mais uma vez Jack Swagger A safar-se E a tratar mal Barbaro Jr. Fica no chão E vamos ver Se recupera Vamos ver Se recupera Não tem que se afanço E a coisa Está muito Complexa Oh My God Ah Jack Swagger A tentar a signature Mas é Barbaro Jr. Que safa E agora é Barbaro Jr. Que tem A coisa na manga Ele está a preparar algo Oh Barbarian Kick E atenção Amigos O que é que aí vem Pode doer bastante Mas não Jack Swagger A safar-se De suposto RKO A castigar muito Barbaro Jr. Barbaro Jr. De novo A responder Safa-se Mas que combate Amigos Bem jogado Barbaro Jr. Agora aqui É exibir-se 58 Tem que subir Este momento Precisamos De signatures Ah Não 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 Oh Não Não Meu Deus Esta doeu Amigos Esta doeu E vai para o pin Se o Jack Swagger Vai para o pin Vai tentar finalizar o combate A primeira não consigo A segunda Barbaro Jr. Ainda está de pé Mas que combate Rijo Amigos Não vai ser fácil Ganhar este Jack Swagger Por acaso Eu sei que vocês gostam Deste combate Rinhidos Mas de facto Jack Swagger E não tem Outra vez Safa-se Amigos Nós temos que subir Este Barbaro Jr. Subir 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 Os atributos Para que possamos Combater de outra maneira Amigos Mas só com o tempo É que a gente vai lá chegar Barbaro Jr. Tem muito para aprender Mas até lá Temos que sobreviver Né? E vai para o pin Mais uma vez Jack Swagger E Barbaro Jr. A primeira A safa Se tem 99 Atenção Que podem vir Qualquer coisa E agora vai E agora vai Ele safa-se do primeiro Mas Jack Swagger Agarrou-o de novo E agora não tem Safanços Não está a lixar Os Safanços E a stamina São coisas que Se tem que melhorar Rapidamente Para o Jr. Ser mais Competitivo Sou muito castigado Por não me conseguir Safar Mais uma ajoelhada E atenção Jack Swagger Abriu a cabeça A Barbaro Jr. Amigos E a coisa Pode Pode Ficar ainda mais Complicada aqui Movimento um pouco Maluco Jack Swagger E aí Barbaro Jr. E aí Barbaro Jr. Essa face E aí Barbaro Jr. E aí Barbaro Jr. Ah meu Deus Os senhores Não sapam-se sempre De este Sai daqui Sai daqui Barbaro Jr. Amigos Barbaro Jr. Oh my God Será que Baden Jr. Vai conseguir Arrancar mais uma vitória Atenção Boa Boa Aqui ó E pin Pode acabar o combate Em 1 2 3 Acaba mesmo A primeira tentativa Winner Esta vitória Barbaro Jr. Vamos lá embora Para o nosso combate Aliás Para o combate Do John Cena Tentar invadir Aquela situação Tentar uma rivalidade Com o John Cena Demise Cain Quem ganha Cain Cesar O Marquinhos Marquinhos Vai melhor E agora é Pinballer E John Cena Amigos Oh my God Barbaro Jr. A atacar John Cena Com a cadeira Oh my God Barbaro Jr. É o que ele quer É isto amigos É o título Que ele tem na mão É o título Que ele quer ter À sua cintura Por direito próprio E por isso Aqui há que atacar John Cena Pelas costas Barbaro Jr. Que está muito Mal tratado Oh E agora John Cena A responder E Barbaro Jr. Outra vez Já me abriram a cabeça Mas ainda agora Tinha posto Um penso Oh Oh Olha aqui Senhor Oh Mais que o pontapé Meus amigos Mais que o pontapé E o que poderá Aqui acontecer Atenção Barbaro Jr. Está a preparar alguma? Já falhei a primeira Mas não falha Mas não falha a segunda Tom Stone Em cima do título Oh não Foi ao lado Vejo-se a contar A mesma Tom Stone Paul Driver De Barbaro Jr. Amigos E a coisa A ficar pessoal Eu não sei se Vamos acabar Com o combate Dentro do ring Ou não Mas podemos tentar Mandar John Cena Lá para baixo Amigos Ele já estava Bastante maltratado A preparar amigos Que é que Barbaro Jr. está A preparar Não está direito Para onde eu coloquei Oh God Não é para aí Barbaro Barbaro Jr. está bem cansado É tão físico Uh oh What the hell Oh Vai que a mesa Não está direita É isso Ajeita lá Isso que deve ser Deixa eu ver se Barbaro Jr. consegue Fazer aqui uma coisinha Engraçada Não é Agora estás torto Outra vez A travessada É pior que bêbado E agora é John Cena Que se safa E atenção Que isto pode Correr mal Para o lado do Barbaro E o feitiço Virar-se contra O feitiço Não consigo Mandar com a F*** Da mesa Jesus Christ Tão complicado Estes mecanismos Da WWE Oh my God John Cena Safa-se Mas agora não Safa-se Mas vai ocupar Mete lá a mesa No chão Outra vez Anda lá Montar a mesa Para a gente Jantar Ah mas que bom Cuidado que ele está A se levantar Vamos lá ver se é agora Que a gente consegue Pô-lo aqui na mesa Meu Oh my God Meu Ah isto não dá para fazer nada Se eles não tem Usar my God moment Não tem nada Deixa lá por aqui Deixa lá mais uma É isso Vamos lá tentar Pôr isto aqui Em linha Ai eu não sou boa Para o mesas Eu não sou boa Para o mesas Espera aí John Cena Espera aí que isto não está montado Já vês almoçar Ou jantar Oh God A gente pode não Correr mal para o lado De Bárbaro Jr Atenção John Cena Mas deny Deny Ai Jesus Ai Jesus Mas que doença Ah Bárbaro Jr Não se conseguiu Atenção John Cena A castigar aqui Na cabeça de Bárbaro Jr E agora John Cena vai tentar Finalizar Mas Bárbaro Safa-se E se tornou Num combate Bárbaro John Cena Quando era um combate John Cena Com não sei quem Bárbaro Jr Que já tem A cabeça aberta Atenção a John Cena Ele vai tentar Mais uma vez O pin Mas Bárbaro Safa-se de novo À primeira Vamos embora Bárbaro Levanta-te por favor Bárbaro Agora que tem ali Um finisher na manga Que pode Servir como Levanta-te Será que vou Conseguir safar Parece que sim Isso Atenção Bárbaro RKO E a cabra Cabeça de John Cena Amigos Vamos fazer pin One Two Three É mesmo O Bárbaro consegue O incrível Este RKO Amigos Faz uma diferença Meus amigos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas que combate Mais um Demos dois combates Épicos Hoje Esta invasão A John Cena E Bárbaro não está satisfeita Amigos Bárbaro não está satisfeita Bárbaro não está satisfeita E John Cena John Cena pode passar mal John Cena pode estar em grandes apuros John Cena A levar grande castigo Com aquela mesa Oh my God Mais um Bárbaro não está satisfeita John Cena está Mal tratado Amigos Vai ser preciso Macas Para tirar John Cena Desta Desta arena Porque Oh my God E vai mais um Tom Stone Bárbaro Jr É Incrível Incrível Amigos O que ele acaba de fazer A John Cena Oh my God A nova era Bárbaro Jr De estar presente Amigos Espero contar convosco Já no próximo episódio De amanhã Amigos Espero que tenham gostado Likezão Partidem com os vossos amigos Sabem que isto é você Não tem graça nenhuma Até à próxima E Fui